1, 2, 3, 2, 1 É agora É agora galera do maior campeão da história do festival Galera, galera, galera Mas quem é garantido, levanta o braço Quem é do garantido, levanta o seu braço É o boi do povão, encanta a galera E ano que vem, todo mundo vai pra Parintis Eu garanto no CP campeão Alma rubra, cantem comigo, alma rubra Alma rubra, com muito amor Com muito amor, com muito amor Na baixa do São José Alegria contaxia o coração E o real Nas feiras da tradição E o corpo e alma rubro de paixão Garantido é o nosso boi É o nosso boi Fonte da minha emoção O encandecente de valor Amigo No coração, na testa É de amor Batucada e galera Batucada e galera Ao ouvir o rufar do tambor Ao ouvir o rufar do tambor Passe, ó Perdera eu sou Perdera é a dor que eu canto Perdera é o povo só A dor que eu amo Perdera eu sou Perdera é a dor que eu canto Perdera é o povo só Corre, ó Perdera é o povo só